bem vindo amigos da rede foca maluto que eu fiz hoje ai com uma dupla uma das minhas duplas preferidas não gosto muito mas é uma das minhas duplas mais fracas também contra o black abm era promoção pro dragon 9 pra fighter mas só ta mostrando no replay promoção pro kk se alguém conhece o john tron esse bop ta igualzinho não sei porque eu to nem lembro de john tron não onde mano vó de um maroto ele também esse bop pox do muito chato vai uuuu uuuu estupro vixi jabs eu já tinha jogado com ele umas vezes então ta ligado que ele fazia isso ai dava abaixava pra dar wales tem 2 não sei não fora e o brian rage mode 93 de dano porque ele combi fácil porque é rage mas tudo bem ai até aqui bem é o rage em da onde veio aqui ó snakehead eu abaixei só que tava conexão 4 e eu não consegui abaixar na hora certa tinha que meio que adivinhar tava em pelo menos um low pra mim poder ser tipo na hora que eu vi snakehead eu tentava abaixar mas não dava tempo isso que é foda viu tava parada ali tentei abaixar bom dando bem lixo né dá pra dar o bound ai não dei não for de 1 oh oh tomei nossa ai ó tentei adivinhar o nickhead e tomei back 1 nossa choruque hein vamo ver se dando esse combo ai vixi 94 com parede 103 com a cotoveladinha ai é um soco aqui ó tomei counter não é cotovelada também achei que era e e bem lixo esse combo desculpa mas é lixo mas é assim que é bom tem uns cara que manja muito do ah agora eu peguei hein hehehe hehehe tem uns cara que só manja de combo ai isso que ferra porque o cara tá apanha de um jogo inteiro ai a gente acerta um launch e faz aquele combo lá de um milhão de danos e a gente ganha é a vida Tekken 7 é nós PUNISH de novo BUM forte bomba super tenense não super sarsocker toma nossa olha só os PUNISH louco nesse bob ai toma que mentira o cara arrumou gordão e não pegou ah toma meu deus tem que ta pune safe ai é pra você ter abaixado nossa tomo counter ainda e ela já faz pra trocar já uh sai toma 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 ah se ia tomar outro não do jab opa que isso cara mas ta atirando tira na favela leva pra parede não alcançou quase pei bob não brian não ffwc ffwc toma e vai morrer aaaah foca wins ai o dragon 9 virou fighters e é nóis foca no treino valeu valeu